Inocentes morrem em ações desastradas da polícia em dois estados. No Rio de Janeiro, jovem morre em seu primeiro dia no emprego porque o PM se assustou com uma mochila. Em Teresina, policiais abrem fogo contra o carro de uma família e batam uma menina de 9 anos. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a esclarecer a morte do menino Arthur na noite do Réveillon, em São Paulo. Tá tudo caminhando para um tiro acidental. Preso, o homem acusado de destruir imagens de santos em igrejas do Paraná. Governo libera 15 bilhões do fundo de garantia para a Caixa Econômica Federal financiar imóveis. A Polícia Federal vai reforçar a equipe da Lava Jato para acelerar processos até a eleição. Ex-governador do Rio, Antony Garotinho, faz retrato falado de suspeito que o teria agredido na prisão. Incêndio destrói fantasias de escola de samba em São Paulo. Tenista brasileiro Tomás Bellucci é flagrado no antidoping. Os Estados Unidos esperam temperaturas mais baixas do que as do planeta Marte. Depois da nevasca, a temperatura vai cair drasticamente para casa dos 30 graus abaixo de zero. Na China, o inverno rigoroso faz um urso panda deitar e rolar. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. No Rio de Janeiro, a morte de um rapaz durante uma abordagem revela não apenas o despreparo de alguns policiais militares. O caso mostra também como é tenso o clima entre a população e as forças de segurança. Foram divulgadas imagens da abordagem policial que terminou com a morte de uma menina de 9 anos em Teresina no fim da noite de Natal. Os pais da criança também foram baleados. Novidades no caso do menino Arthur. Imagens da câmera da casa de uma vizinha ao local onde o garoto foi baleado na noite do Réveillon, em São Paulo, podem ser decisivas nas investigações. O vídeo já foi solicitado pela polícia. Hoje, o tio de Arthur e três amigos do suspeito do crime foram ouvidos pelo delegado. Um passageiro foi morto numa tentativa de assalto em frente a uma estação do metrô, hoje, no Rio de Janeiro. Está preso o suspeito de matar e esquartejar um amigo em Porto Alegre. A causa do assassinato foi uma dívida de 50 mil reais e as imagens mostram o criminoso comprando gasolina para incendiar o corpo. A polícia de Santa Catarina divulgou imagens do assassinato de um índio de 38 anos na noite do Réveillon. Ele era professor e foi morto a pauladas. O agressor está foragido. A escola de samba acadêmicos do Tucuruvia, em São Paulo, teve um grande prejuízo. Há pouco mais de um mês do carnaval, o incêndio destruiu 80% das fantasias. Pela segunda vez em menos de uma semana, imagens sacras foram destruídas em igrejas católicas do Paraná. O caso mais recente aconteceu na Catedral de Londrina. Destruir as imagens foi preso e, segundo a polícia, ele também é o autor do ataque a outra igreja em Santa Cecília do Pavão, no norte do Paraná. Ele só deve ser solto depois do pagamento de uma fiança de 21 mil reais. A secretária de Segurança Pública do Rio Grande do Norte está reunida neste momento com representantes das polícias civil e militar que fazem greve há mais de duas semanas. Vamos a Natal falar ao vivo com o repórter Alex Costa. Boa noite, Alex. Como é que estão as negociações para o pagamento dos salários atrasados dos policiais? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, vai inspecionar o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás, na próxima segunda-feira. O governador do estado, Marconi Perillo, pediu uma reunião com o ministro da Justiça e com todos os governadores do país para tratar da crise penitenciária. A Secretaria de Administração Penitenciária de Goiás não quis se pronunciar sobre a denúncia de corrupção nos presídios. O ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, foi hoje à polícia para terminar o retrato falado de um suposto agressor no período em que ele estava na cadeia. A Controladoria Geral da União identificou um rombo de quase um bilhão e meio de reais no programa Bolsa Família do governo federal. Quase 350 mil pessoas recebiam esse benefício indevidamente. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que as pessoas que receberam pagamentos indevidos do Bolsa Família já foram notificadas para que devolvam o dinheiro. A Polícia Federal escalou novos investigadores de políticos com foro privilegiado na Operação Lava Jato. Quem tem os detalhes ao vivo de Brasília é o repórter Daniel Adjuto. Daniel, boa noite. Houve reforço mesmo na equipe da Lava Jato? O ministro da Saúde, Ricardo Barros, confirmou hoje que vai deixar o cargo para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. E a nova ministra do Trabalho, antes mesmo de assumir, tem um nome envolvido em uma polêmica. Cristiane Brasil foi condenada por não pagar direitos trabalhistas a um funcionário. A FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, mostra que o preço médio dos imóveis residenciais no país caiu 0,53% em 2017. Esse percentual, mesmo que baixo, é histórico, já que é a primeira queda desde que a pesquisa começou a ser feita há 10 anos. 13 das 20 cidades pesquisadas tiveram diminuição de preço. O Rio de Janeiro teve a maior queda, 4,45%, mas ainda é a cidade brasileira com o metro quadrado mais caro do país, quase 10 mil reais. O presidente Michel Temer sancionou a lei que libera até 15 bilhões de reais para capitalizar a Caixa Econômica Federal, garantindo assim financiamentos com recursos do FGTS. O projeto foi aprovado pelo Congresso em dezembro. Esta semana, a Caixa anunciou o aumento de 50 para 70% o limite de crédito para compra de imóveis usados. O banco também reabriu a linha ProCotista, que oferece taxas menores. O livro, que será lançado na semana que vem e promete revelar segredos sobre o governo de Donald Trump, já está sacudindo a Casa Branca. E veja a seguir, tenista brasileiro é apanhado no exame antidoping. Nova Iorque enfrenta tempestade de neve, vento de 100 km por hora e frio de 15 graus abaixo de zero. Você vai ver já, já. Pelo menos 17 pessoas morreram em consequência do frio extremo que castiga os Estados Unidos há mais de uma semana. O fenômeno, conhecido como ciclone-bomba, afeta 58 milhões de pessoas em todo o país. A tempestade chegou hoje a Nova Iorque com vento de até 100 km por hora. As forças armadas americanas e sul-coreanas anunciaram hoje que vão suspender os exercícios militares durante jogos de inverno que serão realizados na Coreia do Sul. E depois de quatro anos de queda, as vendas de veículos novos cresceram 9,23% em 2017 na comparação com 2016. Foram vendidos mais de 2 milhões e 200 mil carros, caminhões e ônibus. Os dados são da Fenabrave, a federação que representa as concessionárias. O tenista Tomás Bellucci anunciou hoje que está suspenso por DOP. O FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal, abre inscrições em fevereiro com novas regras. A principal delas é a redução da taxa de juros. Em alguns casos, inclusive, o estudante pode conseguir o crédito sem pagar o juro. Boa noite! Boa noite, Brasil! Tchau!